Alô Brasil, alô você que nos acompanha aqui nas nossas redes sociais de Lipoca da Positiva Estamos falando diretamente de São Geraldo da Araguaia Com imagens da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia Essa obra fantástica Nosso muito obrigado ao nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro A você inscrito no nosso canal, compartilhando sempre o nosso link O nosso muito obrigado Fica aí com as imagens da obra da ponte sobre o Rio Araguaia Com quase 2 km de extensão, ligando o Pará ao Tocantins Música 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 Música